O presidente Michel Temer reitera o esforço do governo para recuperar a economia e o respeito às investigações de casos de corrupção. A afirmação foi durante a posse dos novos presidentes dos bancos públicos, do Ipea e da Petrobras. Balança Comercial tem mais um mês com saldo positivo e candidatos têm até amanhã para se inscreverem no Sisu. Veja também. Embrapa desenvolve larvicida para o combate ao Aedes aegypti e o uso da tecnologia para garantir a segurança durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. O presidente em exercício Michel Temer lembrou nesta quarta-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto, os problemas enfrentados pelo país. Ao discursar, Temer reafirmou a disposição do governo federal para superar as dificuldades econômicas e o respeito às investigações de casos de corrupção. Confiança, eficiência e união foram algumas das palavras destacadas pelo presidente em exercício Michel Temer durante cerimônia de posse dos novos presidentes da Petrobras, do BNDES, Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É urgente, urgentíssimo, reencontrar o caminho do crescimento econômico e da geração de empregos de qualidade. Por isso, eu quero reiterar meu compromisso com a união do país. Em seu discurso, Michel Temer falou sobre os desafios que o país enfrenta na área econômica. O país, não vamos ignorar, se encontra mergulhado numa das grandes crises da sua história. Uma conjugação de graves problemas, ocasionados por erros, os mais variados, ao longo do tempo, comprometeram a governabilidade e a qualidade de vida da nossa gente. Vou dizer obviedades que os senhores leem e as senhoras diariamente pelos jornais. Já são mais de 11 milhões de desempregados. A inflação ainda inspira vigilância. O déficit de R$ 96 bilhões na conta pública, apontado pelo governo anterior, atinge na realidade, como sabemos, a casa de mais de R$ 170 bilhões. Este é o cenário em que assumimos o governo. Mas tenho a mais absoluta convicção de que é possível reverter esse quadro, retomar a confiança e o crescimento. Michel Temer afirmou que a equipe econômica é composta por nomes reconhecidos e que os novos integrantes vêm contribuir com o processo de consolidação de um Estado que, segundo ele, deve ser de todos. Uma equipe econômica que é aplaudida em todos os setores da sociedade. E com este conjunto que hoje toma posse, reforça-se mais uma vez a ideia de uma equipe econômica que tem os olhos voltados para o Brasil. Até porque, digo eu, já não existe no Brasil espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que a sociedade brasileira quer, pensamos nós, é o que oferece oportunidades para o progresso e para o empreendedorismo. E, evidentemente, pautado pela ideia de ordem. A ideia de ordem é uma ideia que gera progresso e incentiva o empreendedor. Um Estado que cria condições para o crescimento econômico sustentado. Único meio de preservar e ampliar conquistas sociais efetivamente duradouras. Que, reitero, nós vamos manter. O Estado que queremos não é grande nem pequeno. Não é o Estado máximo nem mínimo. É um Estado suficiente. E por que suficiente? Eficiente. O presidente em exercício destacou que em menos de 20 dias de governo já foi possível apresentar à sociedade uma agenda positiva de reconstrução para o país. Em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam o que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. O presidente Michel Temer também reiterou a disposição do governo de não interferir nas investigações da Operação Lava Jato. Pela enésima vez que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez. Não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. E na cerimônia em que discursou o presidente Michel Temer, tomaram posse os novos presidentes da Petrobras, do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Pedro Parente é o novo presidente da Petrobras. À frente da pasta, disse que o desafio é trazer de volta a credibilidade da empresa. Nós vamos trabalhar com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação para que a gente faça essa empresa voltar ao papel, à relevância e à importância que ela sempre teve. Pedro Parente já foi ministro de Estado e representante do Conselho de Administração da Petrobras. Foi também consultor do Fundo Monetário Internacional. Já na Caixa Econômica, quem assumiu a presidência foi Gilberto Occhi. Formado em Direito, Gilberto Occhi é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e foi ministro das Cidades da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. À frente do cargo, afirmou que vai trabalhar para que o banco ajude no desenvolvimento do país. Nós vamos fazer grandes parcerias para que a gente possa investir no país com os recursos da Caixa ou do próprio Tesouro, num investimento através de iniciativa privada, investimentos também do governo federal, para que a Caixa possa continuar a ser o indutor. Já no BNDES, para o cargo de presidente, assumiu a economista Maria Silvia Bastos Marques. Ela foi diretora do banco e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Maria Silva afirmou que a ideia é trabalhar em parceria com outras áreas econômicas do governo. Para a gente desenvolver um plano integrado e trabalhar juntos. Temos muitas frentes, recuperação do crescimento, aumento de empregos. No caso do BNDES, especificamente, como é um banco de desenvolvimento, pensar daqui para frente como será a atuação do banco. Principalmente trabalhar também nas parcerias, nas concessões, junto com o Ministério, com a Secretaria da Presidência da República, o ministro Moreira Franco. Então, trabalhar junto, trabalhar integrado e trabalhar dentro de uma política econômica de governo. O economista e administrador Ernesto Lozardo assumiu a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e já foi secretário de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Atuou também no Banco Mundial. Lozardo afirmou a importância do equilíbrio fiscal para o novo governo. Vai ser difícil a construção, mas temos que ter um horizonte para onde vamos para a economia. E o horizonte é muito claro, maior abertura econômica, maior competitividade e equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, não dá para se pensar em nada em termos de prosperidade, nada em termos de crescimento, muito mesmo em ter uma sociedade mais próspera e nos livrarmos da famosa amadilha de uma sociedade pobre. Na presidência do Banco do Brasil, assumiu Paulo Rogério Caffarelli. Formado em Direito, é funcionário de carreira do banco há 30 anos e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. À frente do cargo, disse que vai atuar em parceria com outros bancos para ajudar na retomada do crescimento da economia. Interagir junto com o Caixa Econômica, com o BNDES, na busca de soluções para esse momento econômico do país. Isso se faz no estímulo à exportação, isso se faz no aumento do crédito para as empresas, isso se faz na retomada do crescimento econômico. O presidente em exercício, Michel Temer, deixou uma mensagem aos novos integrantes do governo federal. O Estado Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o IPEA, o BGE, são patrimônio não deste ou daquele governo, não deste ou daquele grupo político, são patrimônio do conjunto da sociedade brasileira. Esta é a grande realidade. Daí porque minha orientação é simples, ela se resume a alguns poucos, mas espero adequados conselhos, trabalhar duro, ter o interesse público como horizonte, preservar a ética e a transparência na gestão e em todas as decisões, estimular a eficiência e os eficientes, estar em sintonia com os anseios da sociedade e ser absolutamente intransigente com tudo que se afaste da estrita legalidade. O presidente Michel Temer confirmou o nome de Torquato Jardim para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Torquato Jardim é advogado com mestrado em Direito pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e foi professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília por mais de 20 anos. Torquato também foi ministro do TSE por dois períodos, entre as décadas de 80 e 90. Ele deve assumir o cargo nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto. O produto interno bruto do primeiro trimestre do ano foi de R$ 1,470 bilhões. O resultado divulgado hoje pelo IBGE representa uma avaliação negativa de 0,3% na comparação com o último trimestre do ano passado. É o quinto resultado negativo seguido. De acordo com o Ministério da Fazenda, o resultado mostra a continuidade da mais intensa recessão da nossa história e que gerou 11 milhões de desempregados. Na avaliação do Ministério, deve ter início nos próximos trimestres o processo de recuperação da economia brasileira, como consequência de iniciativas econômicas anunciadas recentemente. Já a balança comercial continua com resultado positivo. Em maio, as exportações superaram as importações em mais de US$ 6 bilhões. O resultado é o melhor para o período desde o início da série histórica. Em maio, as exportações brasileiras continuaram maiores do que as importações. É o chamado superávit da balança comercial, que no mês passado foi de mais de US$ 6 bilhões. Nós temos uma notícia muito boa para o país, que mostra a contribuição da balança comercial para as contas externas do Brasil. No mês de maio, nós registramos um superávit de US$ 6,4 bilhões, o que representa o maior superávit para meses de maio na história do Brasil. E no acumulado do ano, o mesmo fenômeno se repete. Nós tivemos o registro de um superávit de US$ 19,7 bilhões, que apenas nos cinco primeiros meses deste ano já iguala o superávit total registrado na balança no ano de 2015. Este é também um recorde histórico na nossa série da balança comercial. Ainda segundo o secretário Daniel Godinho, entre os destaques da exportação brasileira estão os automóveis de passageiros para o México e a Argentina, aviões para os Estados Unidos e carne e minério de ferro para a China. Nós registramos aumento das quantidades exportadas, aumentos substanciais das quantidades exportadas. Neste ano, temos 15% de aumento nas quantidades exportadas. No Brasil, obviamente, essas quantidades são parcialmente mitigadas em função da queda dos preços. Nós ainda trabalhamos com o cenário de queda nos preços, especialmente das commodities. De toda forma, há um lado dinâmico claramente demonstrado nas exportações e a conjugação desses fatores faz com que, então, cheguemos a esses números históricos de recorde no Brasil. Os estudantes que vão fazer o Enem já podem baixar o aplicativo do Exame. A ferramenta traz informações sobre prazos, situação da inscrição, locais de provas, cartão de confirmação, gabaritos e resultados das provas. É possível também acessar o Hora do Enem, um programa com orientações, aulas e simulados online para os estudantes. O aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. A edição do Enem deste ano já tem mais de 8 milhões e 600 mil inscrições confirmadas. As provas serão nos dias 5 e 6 de novembro. E terminam amanhã as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 50 mil vagas oferecidas. Mas só quem fez o Enem em 2015 pode disputar uma delas. No ato da inscrição, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem. No dia 6 de junho será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular. Mais de mil pessoas de todo o país estão em Brasília para discutir os rumos da política de assistência técnica e extensão rural para os próximos anos. A repórter Natália Mello foi conferir. Tapioca, biscoito, crepe, cuscuz, suco da fruta. Aqui, todos esses alimentos têm um gostinho diferenciado. O sabor é de casa. São produtos agroecológicos, vindo diretamente do campo. Na banca do Denerson, por exemplo, o sucesso é da tapioca. Qual que é o segredo da boa tapioca aqui? Na verdade, o uso de produtos orgânicos, livres de agrotóxicos. Primeiro, porque faz bem à saúde, logicamente. Segundo, que a textura do produto é diferente, a coloração e o sabor, que é mais intenso. E é na Feira dos Saberes e Sabores, no Distrito Federal, que Denerson e mais 38 empreendedores vêm mostrar os produtos da agricultura familiar. Além dos quitutes, tem também atrações culturais de todo o país para representar a identidade dos povos do campo, das águas e da floresta. Esse encontro, que reúne sabores e atividades culturais, faz parte da 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A conferência trabalha em três eixos centrais, o sistema brasileiro de ATÉ, onde se discute governança, onde se discute pacto federativo, onde se discute recursos, onde se discute metodologia. Nós temos um segundo eixo, que é o papel da ATÉ para as políticas públicas, para o programa de aquisição de alimento, para a alimentação escolar, para o crédito e para o conjunto de políticas que a ATÉ é responsável. No terceiro eixo, nós trabalhamos com a questão da formação e construção do conhecimento. É um espaço de construção, onde a gente busca o fortalecimento da ATÉ, o fortalecimento da agroecologia e dos alimentos saudáveis. Através desse diálogo aqui, da construção de um documento de políticas públicas, seja para a União, seja para os estados, por municípios, é um documento de extrema importância para que a gente, lá no local, possa desenvolver políticas públicas por fortalecimento, por desenvolvimento rural sustentável de suas regiões. Quem quiser visitar a feira, tem até o final desta semana. Ela vai até o dia 3 de junho. Um produto que mata as larvas do Aedes aegypti foi desenvolvido pela Embrapa e deve estar à venda nos próximos meses. Eficaz, rápido e seguro. O inseticida produzido pela Embrapa é feito a partir de uma bactéria inofensiva para seres humanos, animais e plantas. Mas fatal contra a larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Essa bactéria, ela produz quatro toxinas que matam a larva. Então ela é bastante eficaz e bastante tóxica. E a grande vantagem é que ela só mata a larva do Aedes. Inclusive, esse produto pode ser usado em água de consumo humano. Uma gota do inseticida biológico para cada litro de água é suficiente para eliminar a larva do Aedes aegypti. O produto mata em até 24 horas e continua agindo por até seis meses. Foram dois anos de pesquisa no laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. A expectativa é que o produto esteja disponível no mercado em até dois meses. A isenção de vistos para turistas começa hoje. A medida vale para visitantes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Países responsáveis pela emissão de mais de 750 mil vistos de turistas em 2015. Os quatro países de onde os viajantes não vão precisar de visto turístico para o Brasil já sediaram os Jogos Olímpicos. A ideia é aproveitar a tradição esportiva desses locais para atrair o público interessado nas Olimpíadas. O período de isenção começou nesta quarta-feira e vai até o final das Paralimpíadas, no dia 18 de setembro. Não é apenas pelo prazo das Olimpíadas, 30 dias. Você pode vir, ver as Olimpíadas e ir embora. Não. Nós expandimos para quase quatro meses. Ou seja, pré-Olimpíada, durante a Olimpíada e pós-Olimpíada. Tem um outro esporte tão emocionante qual e tal, que é de conhecer e descobrir o Brasil. Apesar do prazo para isenção do visto terminar no final das Paralimpíadas, o visitante que vier dos Estados Unidos, Canadá, Japão ou Austrália pode ficar até 90 dias no Brasil a partir da data da primeira entrada. Com a medida, a estimativa da Organização Mundial do Turismo é que o país atraia 75 mil visitantes a mais dos quatro países. E eles devem passar por todas as regiões do país. Cidades turísticas como Brasília já se preparam para recebê-los. A visita guiada à Catedral Metropolitana da capital do país deve ser uma das atrações mais procuradas. Lembrando que nos primórdios do cristianismo. Vindo a Brasília, há sim uma expectativa muito grande de pelo menos conhecer a Catedral. Mas também há uma curiosidade maior de saber como vivem as pessoas neste patrimônio. E para receber com segurança os milhares de visitantes que virão para os Jogos Olímpicos, o Brasil também investe em tecnologia, como aparelhos de raio-x portáteis que serão usados para identificar explosivos e drogas. Durante toda esta semana aqui em Brasília, agentes de forças de segurança pública estão sendo treinados para usar esses equipamentos. Quando se trata de segurança em grandes eventos como os Jogos Olímpicos, todo cuidado é pouco. Os agentes de segurança pública devem estar atentos a todos os detalhes. Essa mala, por exemplo, é um objeto comum e parece inofensivo. Mas pode ser usada para esconder bombas caseiras e explosivos capazes de causar um grande estrago. E é esse aparelho aqui, de raio-x scan, que vai ajudar a identificar esses perigos. O funcionamento do equipamento depende de profissionais treinados. Por isso, agentes de segurança pública, incluindo policiais militares, civis e integrantes da Força Nacional, participam essa semana em Brasília de um curso de capacitação promovido pelo Ministério da Justiça. Ele vai dar não só informações para o operador utilizar o equipamento com segurança, para ele e para as pessoas ao redor, mas também vai capacitar esse operador para que ele possa utilizar o equipamento, para ele possa saber exatamente, quando ele vê uma imagem, ele saber exatamente o que está dentro daquela imagem. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de R$ 1,5 bilhão serão investidos em segurança até os Jogos Rio 2016. O valor está sendo empregado em cursos de capacitação, aparatos tecnológicos e em equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalharão durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Segundo o Gustavo Paulo Leite, diretor de administração da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, a segurança de todos nos Jogos está garantida. 85 mil profissionais das áreas de segurança e defesa estarão empregados nesses eventos, no Rio de Janeiro, em Manaus, Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, e a expectativa é a melhor possível. E por falar nos Jogos, a tocha olímpica passou esta quarta-feira em Ipojuca, Pernambuco. Amanhã, a chama da Rio 2016 continua no estado. Vai para a cidade de Igarassu. Depois ela segue para Paraíba, em Pedras de Fogo, Itabaiana e Campina Grande. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. O Jornal NBR, a TV do governo federal. Até amanhã. Até amanhã.